Em 2009, Ele é Ela marcou a história da ficção da TV. Uma série divertida e arrojada que contava com um elenco de luxo. E como protagonista, tínhamos uma atriz que já nos brindava com um grande talento desde os tempos de morangos com açúcar. Lembras-te da data do teu primeiro trabalho na TV? A estreia sei que foi no fim de agosto de 2003. Alguns no fim de agosto. A data em que sabia, em que soubeste que ias participar num projeto da TV? Foi alguns em maio desse ano. E o que é que te passou pela cabeça? Eu não sei, eu estava na escola, que eu andava no 12º ano. E ligaram-me a dizer que eu ia ser protagonista. Eu acho que nem sabia o que é que isso queria dizer. E no primeiro dia de gravações, como é que tu estavas? Ai, estava nervosa. Não sei, estava o coração aos pulos, um pouquinho a seca. Foi em exteriores. E foi logo para aí uma cena de amor. Ah, não, já sei. Não foi. Isso foi bem no 2º e 3º dia, que eles são simpáticos. Mas a primeira cena foi com o Dalila K. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao aniversário da minha filha Joana. Faz 18 anos. Tinhas a noção do sucesso que ia ter? Não, não, não. Todo. Nós estávamos convencidíssimos que ia ser um flop. Porque, é verdade, porque nunca se tinha feito uma novela em que os protagonistas eram da nossa idade, jovens, 17, 18 anos. Como é que a tua vida mudou a partir daí? Mudou em todos os sentidos, quer dizer, eu comecei a trabalhar muito. Estava a trabalhar muito. Conheci nos Morangos os meus amigos, os meus melhores amigos que ainda são amigos de hoje em dia. E o público ainda hoje te fala dessa tua personagem? Sim, acho que nunca me vou livrar disso. Qual é que foi o maior desafio de todos? Foi o ela. Ela. Acho que eu até cair. Freda! Simón! Simón! A Santa Bárbara também foi puxada, o último. Também pela componente física diferente que a personagem tinha e uma história mais pesada, mais em jeito de drama, apesar dela ter alguma piada também. E foi um comeback, portanto, também tinha esse peso em cima. Foi na condição de mineira e de filha de quem toda uma vida suou e sangrou para que este negócio prospeça.